Fala aí, nesse vídeo eu vou te mostrar as duas atualizações da ferramenta Clique Massa. Se você já comprou, você pode receber essa atualização e se você ainda não adquiriu, preste atenção nesse vídeo porque as atualizações são muito boas. Roda a vinheta! Fala aí, meu nome é Kenneth Tomé e você está no canal Kennedy Digital e a gente aqui no canal já vem falando várias vezes sobre a ferramenta Clique Massa. Hoje em específico nós vamos tratar com você aqui sobre duas atualizações e eu vou te mostrar o processo aí, como que funciona a planilha, vai ser bem legal esse vídeo. Antes de partir para esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para que todos os vídeos aqui do canal você seja avisado com antecedência, na mesma hora que eu posto, beleza? Então eu vou transitar a tela e eu vou mostrar para você aí um passo a passo de disparo que a gente vai fazer, só um teste para vocês compreenderem aí o que que tem alterado, o que que alterou na ferramenta, né? E aí você também vai saber aí como que funciona, como é que eu deixo a planilha do Excel bonitinha e tudo mais, beleza? Então nós vamos abrir aqui, primeiramente vamos transitar, vocês vão ver aí que eu já estou com a ferramenta aberta, você precisa deixar o seu WhatsApp conectado como está aqui nesse momento e olhar aqui ó, debaixo do botãozinho de fechar a ferramenta de clique massa, tem que estar escrito aqui ó, ready em verde, bonitinho assim, você está pronto para poder fazer a campanha. Todas as vezes que você for iniciar uma campanha nova, ou seja, disparar para números, você vem aqui e clica em nova campanha. O que que esse botão faz? Ele limpa o programa para você fazer um envio novo aí com os disparos da forma correta, tá certo? E aí nesse momento a gente vai clicar aqui para importar um arquivo. Que arquivo é esse? Exatamente esse arquivo que eu já deixei aqui pronto ó, com nome, tá? E com número. Observe como que eu deixo aqui o número 55, o DDD da cidade e o número da pessoa. Desta forma o clique massa consegue ler perfeitamente, ele vai separar aqui nome e número. E ele precisa ficar, a sua planilha do Excel precisa ficar exatamente desse jeito. Nome do jeito que você foi colocar, se é só o primeiro nome, nome e sobrenome. E na coluna do lado o número limpo com o código do país, que no nosso caso é 55, DDD e o número da pessoa. Sem traço, sem espaço, sem nada. Esse arquivo estando salvo, você vem aqui ó, menu hambúrguer do meio aqui, superior, do lado direito superior. E clica aqui ó, em importação do arquivo. Vai em browse, clica, essa aqui é a planilha que a gente salvou. E ele vai trazer aqui, vai separar todos os arquivos aqui ó. Vai vir bonitinho para cá. Pronto. Ele fez a, ele trouxe para cá esses arquivos. Então observe que ele trouxe aqui, bonitinho, igual estava lá na planilha do Excel, o nome e o número. A gente clica em importar e ele traz todos os contatos para cá automaticamente. Tá certo? As duas novidades que a gente vai fazer aqui nesse teste, para você compreender, eu já deixei uma mensagem de teste salvo aqui. Tá? Eu vou colocar ela aqui, bonitinho. Observe que aqui é o full name, é para que apareça o nome da pessoa, tá? Na mensagem, gerando muita pessoalidade aí, fazendo com que a pessoa entenda que eu tenho o número de WhatsApp dela. E a gente vai colocar as duas novidades aqui nessa mensagem. Qual que é a primeira novidade? É que a gente consegue agora mandar o áudio, tá? A gente consegue mandar o áudio para a pessoa. E como é que eu fiz para poder ter esse áudio aqui no computador e mandar pelo clique massa? Eu abri meu WhatsApp normal, mandei um áudio para uma conta minha, tá? Que foi esse áudio aqui de 31 minutos. Vim com o botão aqui e eu baixei esse áudio. Ele foi aqui para os meus downloads. Se a gente vir aqui em downloads no meu computador, nós vamos ter o áudio, que é esse aqui, mas eu já deixei ele salvo. Tá? Então pronto. O áudio veio para dentro do computador. Eu venho aqui no menu hambúrguer aqui, ó, inferior do lado direito e eu clico aqui em áudio mensagem, tá? E aí eu escolho aqui o áudio que eu quero mandar para o meu público, para a minha audiência, para a minha lista. Então ele vem para cá, esse áudio vai ser enviado junto com esse texto, tá certo? E aí a gente vai colocar também a opção de botão, tá? Nessa opção de botão, eu vou configurar um link de URL, eu vou configurar um link para um grupo de WhatsApp. Então eu vou abrir aqui e vou pegar esse link do meu grupo, tá? Vou pegar esse link aqui do grupo que eu quero, que é esse grupo aqui. E eu vou copiar aqui o link, tá? Vou copiar o link e vou deixar copiado aqui na minha área de transferência. Vou clicar aqui em ADD, Interactive Buttons e vou configurar aqui, ó, configurar botão. Ele já está salvo aqui, nesse caso, né? Então eu viria aqui em ADD, eu colocaria o URL, colocaria o texto, ó. Colocaria o texto que eu quero e coloco o URL aqui. Ok, pronto. Então ele vai mandar esse link desse jeito aqui. Eu vou apagar um, vou selecionar aqui, vou deletar um, pronto. Ele vai mandar exatamente esse botão, beleza? Então como que vai chegar essa mensagem para o pessoal? O texto, o link e o áudio. Eu vou limpar essa lista porque eu já até fiz esse trabalho, eu já mandei, tá? Esses contatos, até vou mostrar para vocês ali os envios. E eu vou fazer só um teste aqui, manual. Então eu vou colocar aqui, é, o teste manual. Aqui, ó. Quando você vai fazer manual, você coloca desse jeito, nome, vírgula, número, tudo junto. E ele faz a separação, ó, nome e número. Importei. Então ele vai mandar Kennedy e essa mensagem para esse contato, tá certo? Nós vamos clicar aqui em enviar. Beleza. Beleza, vai pedir um tempinho, vai aparecer uma caixinha de pop-up aqui, ó. Modo cego, sempre é modo cego, tá, pessoal? Vamos mandar aqui OK e ele vai fazer o envio da mensagem. Mandar instantâneo, né, porque é só um número. É até bom porque o vídeo não fica grande. Pronto, a gente já mandou. OK, sim. Como é que eu vou mostrar para você que funcionou? Eu vou abrir aqui meu WhatsApp. Você vai perceber aqui, ó, o meu claro. Ó, meu claro, ele recebeu o quê? Ele recebeu o áudio aqui, ó. Ele recebeu o texto que a gente colocou. Ó o meu nome, exatamente do jeito que eu coloquei. O texto, o link, ó, para entrar no grupo e o áudio que eu mandei. E observe que o áudio, ele vem como se eu tivesse gravado agora. Então, não fica como encaminhado. Então, a pessoa recebe o áudio e ela sabe que esse áudio foi gravado ali naquele momento. Se eu clicar aqui no link, ó, ele vai me mandar para o grupo. Você vai perceber que ele me envia para dentro do grupo já de WhatsApp. Então, as duas novidades do Clique Massa, as duas atualizações que você pode ter disponível caso você já tenha adquirido ou você queira adquirir, é essa aqui do botão e também a opção de enviar o áudio. Tem uma outra opção também que eu vou fazer aqui de teste para vocês, só para você ver, que é a questão do catálogo. Então, você pode desmarcar aqui, ADD catálogo na mensagem. Vamos configurar o catálogo, título do catálogo. Vou pôr aqui, cardápio, subtítulo, escolha o que você quer. Pronto. Aí vem, está escrito aqui menu, tá? Mas aí, não, aqui vamos para o cardápio do dia. Vou colocar assim, cardápio do dia. E aqui, leite. Isso aí você vai fazer com o seu produto, tá? Ó, valor, R$2,50 também. Tudo suposição aqui, tá pessoal? Ó, beleza. Eu clico em OK, ó, deixa eu ver, salvo o catálogo. Se eu salvar o catálogo, ele cria esse catálogo para mim, para mim e depois só trazê-lo para cá. Então, se você fez um catálogo grandão, clica em salvar, que aí você salva esse catálogo e toda vez é só você subir ele e já está pronto. Nesse caso aqui, não é só uma suposição, nós vamos dar OK. Então, ele vai mandar esse texto junto com o áudio e... Não, não vai mandar o áudio nesse caso. Nesse caso aqui, eu não quero que eu já mandei e mostrei para vocês. Então, vou mandar só o catálogo. Tá vendo aqui? Vamos enviar para o mesmo número. Espera um minutinho. Ele vai aparecer, modo cego, OK. Pronto, ele vai enviar. Esperar aparecer a mensagem aqui de que ele enviou certinho. Ó, prontinho, ele mandou. Close it. E aí, a gente vai abrir aqui o WhatsApp e a gente vai ver, ó. Cardápio, tá vendo? Cardápio, escolha o que você quer. Aí, ele pôs aqui uma descrição, cardápio do dia. Se eu clicar no menu, ele abre aqui, ó. Café da manhã, café com leite. Aí, eu seleciono e envio. Aí, eu vou... Eu estou falando para a pessoa o que eu quero. Eu quero café com leite, valor R$2,50. Tá? Então, também tem essa opção de catálogo aí. Que, para quem tem bastante produto, né? Que faz a venda dos produtos mesmo diretamente. Ou seja, produto físico, né? No caso, você consegue também mandar esse catálogo. Eu espero que você tenha compreendido aí as atualizações. Caso você já comprou e deseja pegar essa atualização, pode me chamar aqui no WhatsApp ou pode chamar o pessoal do suporte diretamente lá no e-mail deles. Eu vou deixar o e-mail do suporte aqui e o WhatsApp também para te ajudar se você ainda não atualizou. Basta você chamar e solicitar essa atualização que você vai ter aí o Clique Massa atualizado. Não precisa ali da burocracia, da licença novamente. Você só vai receber o programa aí zipado para você vir, instalar e poder utilizar aí tanto o áudio quanto os botões e ter essa versão atualizada aí do Clique Massa. O restante das coisas estão iguais. Uma versão melhorada, com menos bug, dando menos problema. E eu espero que você seja aí abençoado, ajudado com o Clique Massa para aumentar as suas vendas. Como eu sempre venho falando, o link da descrição da ferramenta está aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar e colocar o meu cupom de desconto que os inscritos aqui do canal têm 20% de desconto na licença de 6 meses. E lembrando que a gente vai trazer uma promoção aqui rápida, uma promoção relâmpago para licença de 1 ano com um preço muito atrativo. Para você, em vez de comprar por 6 meses, comprar por 1 ano. Tá certo? Então se inscreve aqui no canal, vamos acompanhando aqui as coisas, as novidades do Clique Massa Disparador. Eu vou trazer mais novidades para vocês. Então se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho. E caso você precise da ferramenta e está com dúvida, me chama que a gente faz uma call, faz uma live junto, faz uma conferência junto, uma reunião. E eu te mostro tudo que você precisa, tire suas dúvidas para que você possa fazer a utilização da ferramenta. Tá certo? Até o nosso próximo vídeo do Clique Massa, um beijo no seu coração, tchau tchau, fui!